De volta com o Balanço Geral aqui na TV Leste, juntos, misturados e abençoados. Meio dia 32! Olha, na região Nordeste Mineira, uma mulher foi presa na cidade de Pedra Azul com uma grande quantidade de drogas, né? De acordo com a polícia, o material foi comprado em Teoflotone e seria vendido em Pedra Azul. O Fantone Peixe está de volta com informações aqui pra gente. A pergunta que não quer calar, né? Qual é a quantidade de droga apreendida aí, Fantone? Infelizmente com a mulher, né? Pois bem, Nicomédias, essa história começou primeiro com um anúncio de um suposto desaparecimento da mulher da cidade de Pedra Azul. E aí a polícia começou a verificar a situação e depois chegou uma outra informação, Nicomédias. E aí a polícia, olha aí, papelotes com cocaína, papelotes com substâncias semelhantes à cocaína e ainda outros entorpecentes. E a polícia foi verificar o que se tratava e descobriu o seguinte, que a mulher, em verdade, saiu de Pedra Azul para vir até o Teoflotone, comprou ou adquiriu todo esse material aí que vai ser verificado para saber se é entorpecente mesmo e em seguida retornou para a Pedra Azul. Na chegada à Pedra Azul, a polícia, então, Nicomédias, foi lá fazer aquela visita tranquilizadora. Olha, nós ficamos sabendo que a senhora foi até o Teoflotone, mas o que tem de tão curioso, tão importante nessa sua viagem até o Teoflotone? Olha aí, Nicomédias, o que aconteceu? Uma grande apreensão de entorpecentes, substâncias semelhantes a entorpecentes. Por que a gente insiste nisso? Porque só será entorpecente depois que se fizer o laudo de comprovação de que é realmente droga. Então, por isso que a gente tem esse cuidado. E aí a polícia fez a apreensão do material, a mulher foi presa e ela, segundo informações, ela buscou essa mercadoria em Teoflotone a mando de alguém em Pedra Azul, que a polícia já identificou quem é. E todas essas informações foram passadas para a Polícia Civil, que vai fazer a verificação. Então, Nicomédias, a Polícia Militar está atenta aí nessa conexão e principalmente nesse transporte de mercadorias supostamente ilegais entre Teoflotone e Pedra Azul. A polícia vai continuar os levantamentos, a Polícia Militar vai continuar os levantamentos, vai contar agora com o apoio da Polícia Civil para poder identificar todas as pessoas. E o que é pior, Nicomédias, essa senhora, ela tem um bebê em casa e ficou sob a guarda de parentes. Então, é aquela situação, o número de mulheres hoje, Nicomédias, envolvidas em comércio de entorpecentes, o transporte de entorpecentes é muito grande. E ela fazia, a polícia está atenta também, nesses detalhes aí de buscar drogas, viajar em ônibus para poder despistar ou iludir a polícia. Mas a polícia está atenta a isso. Então, aí a Polícia de Pedra Azul, com essa apreensão, traz paz e tranquilidade à comunidade, Nicomédias. Tranquilidade à comunidade de Pedra Azul, paz e tranquilidade às mulheres, né, Fão Antônio? Fica aqui, rapaz, tentando imaginar, né? Aí deixa um bebê para trás. Já conversei com pessoas que se recuperaram desses traumas aí e contam, ah, fiz em nome do amor. A pessoa pediu que eu fizesse, a pessoa estava presa e eu fiz para mostrar que eu amo, né? Ah, isso não é demonstração de amor, não é, né, Fão Antônio? Pelo amor de Deus, existem outras formas, né, de demonstrar amor. Ah, isso aí não. Envolvendo com o treinado errado, não. Toda enrolada agora. É. E vai ficar sem o filho, que vai perder a guarda do filho, né, Fão Antônio? Ainda tem isso. É, essa aqui é a verdade. Obrigado, Fão Antônio Peço. Depois você volta aqui no Balanço Geral.